Fala galera do YouTube! Voltando aqui para fazer mais um vídeo para vocês, dessa vez com um conceito um pouquinho diferente. Vocês aí que acompanham o meu canal há mais tempo sabem que eu coleciono jogos e acaba que o backlog de jogo fica muito grande, aqueles jogos que você tem vontade de jogar e ainda não jogou. Eu particularmente, tem uma característica minha, eu não gosto de jogar uma sequência de jogo sem ter jogado os primeiros jogos. Vou dar um exemplo aqui. Eu ainda não joguei Dead Space 3, estou doido para jogar, mas eu já joguei o 1 e o 2. Então eu não jogaria Dead Space 3 se eu não tivesse jogado o 1 e o 2 na sequência. Então eu sou assim, fanático, então não tem jeito. Então qual é a ideia desse vídeo? Eu quero compartilhar um pouco com vocês jogos que eu tenho na minha coleção, no meu backlog, ou seja, que eu ainda não joguei, que eu tenho que jogar antes de jogar uma sequência ou uma determinada continuação. Então acho que ficou claro, mas se não ficou, vocês vão entender melhor no decorrer do vídeo. Então um desses jogos, e até um dos jogos que eu estou jogando agora, no momento, que é esse que está rolando aqui atrás, que é o Bioshock 2. Então por que o Bioshock 2? Porque eu quero jogar o Bioshock Infinity. Pô, mas fanático, o Bioshock Infinity não tem nada a ver com o Bioshock 1 e 2. Você não está mais em Réptia, que é a cidade submarina, você agora está na Colúmbia, que é no céu. Eu sei, mas fazer o quê? Cada longo com a sua maioria. Então para mim eu tenho que jogar na sequência. O 1 eu já joguei há muitos anos atrás, o 2 eu estou jogando agora, para um dia poder jogar o Infinity. Legal nesse vídeo também comentar, não quer dizer que eu estou jogando agora, que eu vou começar a sequência logo em seguida. No caso, assim quando eu acabar o Bioshock 2, eu não vou jogar o Bioshock Infinity, mas aí eu estaria liberado para jogar ele, beleza? Essa aqui é a coleção que vem com o Infamous 1, 2 e também o DLC, que é o Blood... deixa eu ver aqui como é que é o nome, que eu até esqueci. Festival of Blood, tá? Então eu já joguei o Infamous 1. Eu recentemente mostrei para vocês, eu entre aspas ganhei, né? Por causa da milhagem, o Infamous do Playstation 4. Então, o Second Son. Então eu não quero jogar o Second Son, enquanto eu não finalizar o Infamous 2. Até porque o Infamous Second Son, ele é uma história que começa exatamente do final do Infamous 2. Então eu não quero fazer nenhum spoiler sem jogar o 2, então por isso eu tenho que jogar esse jogo primeiro. Dead Rising 2. Eu ainda não tenho o Dead Rising 3, que é exclusivo para a Xbox One, mas vou ter, né? Então esse também é um jogo, Dead Rising 2, que eu vou ter que jogar antes de jogar o 3, tá? Eu não sei direito se é uma continuação ou não, mas como eu disse, eu gosto de passar na sequência dos jogos, então Dead Rising 2. O jogo em terceira pessoa agora, Arm of 2, 40 Day. Eu quero jogar o Davis Cartel, que foi o posterior a esse. Então, esse jogo aqui também tem que passar pela minha jogatina antes de eu jogar a sequência. Esse aqui eu estou muito afim de jogar não só pela sequência que foi lançada recentemente, como por esse jogo mesmo, que é o The Amazing Spider-Man. Então é um jogo de proposta de mundo aberto para Homem-Aranha. Então, cara, não tem mais o que falar, melhor do que isso. E é baseado no filme, mas dizem que esse é um dos poucos jogos baseados em filme que está muito bom. Então, The Amazing Spider-Man. Um jogo aí bem mais antigo, né? Para o vídeo não ficar tão grande, eu vou tentar não ficar falando tanto dos jogos. Então, Red Faction Guerrilla. Esse aqui teve o outro, Red Faction... Acho que é Armageddon, se eu não me engano. Está saindo uma coletânea agora até, que vem com o primeiro jogo, que não foi lançado no Play 3. Esse e o Armageddon. Então, esse é um jogo em Marte. Também tenho muito interesse em jogar, terceira pessoa. Que era um jogo mais antigo ainda. Eu não joguei em nenhum. É o Lost Planet. Então, o Lost Planet já está no 3, né? Eu não joguei nem o primeiro. Então, eu tenho que jogar o primeiro, depois jogar o segundo, depois jogar o terceiro, que eu ainda não tenho. Eu só tenho um e dois por enquanto. Como eu não podia deixar de faltar nesse vídeo, nessa coletânea aí de jogos que eu preciso jogar, um RPG. Então, Disgaea 2, AdSense of Justice. Então, eu estou louco para jogar o 4. Eu tenho o 4. Dizem que o 4 está muito bom no RPG. Mas, para isso, eu tenho que encarar esse primeiro. Etrin Odissei 4, Legends of the Titan. E eu quero jogar esse antes de jogar Etrin Odissei e Millennium Go. Então, esse aqui é um Dungeon Crawler, para o Nintendo 3DS. Castlevania Den of Sorrow. Esse é um Castlevania que eu joguei umas 5 horas dele, mas aí parei. Porque eu fiquei perdido no mapa e comecei a jogar outro jogo. Então, mais cedo ou mais tarde, eu tenho que retomar esse. Para esse, jogar o Portrait of Ruin, que foi o segundo. Para quando acabar de jogar esse aqui, poder jogar o Order of Ecclesia, que foi o terceiro Castlevania para a Nintendo DS. Está aí uma sequência de dois jogos para eu poder jogar o terceiro. É uma sequência que aí acho que eu vou demorar muito, particularmente, para jogar. Não sei nem se eu vou conseguir tão cedo. Mas foi lançada uma campanha chamada Operation Rainfall, nos Estados Unidos. Para trazer três jogos para os Estados Unidos. Então, o primeiro jogo é o Xenoblade Chronics. Jogo consagradíssimo aí no Wii, RPG clássico. Mais de 100 horas de jogatina. Então, quando concluir esse aqui, Xenoblade Chronics, eu tenho a oportunidade de jogar o The Last Story. Também é outro RPG de mais de 100 horas aí. Para quando acabar de jogar o The Last Story, poder jogar Pandora's Tower. Para finalizar a trilogia, entre aspas, do Operation Rainfall. Então, está aí. Essa missão aqui, ela... Eu tenho também Pandora's Tower, não está só na mão. Vai ser uma missão bem difícil de se cumprir, mas vamos lá. Um clássico também da era Wii, que fez aparecer todos esses jogos novos, atuais de Mario. Em 3D, em outros mundos, que é o Super Mario Galaxy. Então, tenho que jogar esse aqui, para me permitir futuramente jogar Super Mario Galaxy 2. Um clássico de Point & Click do Wii, Sunny Max Season 1. Então, nesse jogo aqui, vem uma coletânea de 5 episódios. Então, eu quero zerar essa coletânea 1, para poder jogar Season 2 do Sunny Max. É um jogo clássico aí, veio da era PC, de Point & Click. Lembra muito aí a minha infância, barra adolescência. Um jogo que, sinceramente, eu não sei se eu vou jogar, que é o Left 4 Dead 1, para poder jogar o Left 4 Dead 2. Por que, sinceramente, eu não sei se eu vou jogar? Esse jogo é mais para jogar de maneira cooperativa, né? Você e mais três amigos. Eu não sei se tem alguém ainda jogando Left 4 Dead 1, um jogo tão antigo, na atual fase. Então, eu não sei se é um jogo que ainda permite single player, eu acho que sim. Mas eu não sei se é um jogo que tem graça jogar single player. Então, eu não sei se esse eu vou encarar ainda não. Left 4 Dead 1, Left 4 Dead 2. Esse sim, eu tenho a intenção de jogar Crackdown 1, para poder jogar Crackdown 2. É o exclusivo do Xbox 360, todo feito em forma de desenho, mundo aberto. Então, clássico do Xbox 360, esse eu vou ter que jogar antes de jogar o 2. Então, galera, esse é do meu ponto de vista e dos jogos que eu tenho de backlog. São jogos que eu tenho que jogar antes de jogar alguma sequência. Eu quero deixar bem claro, eu tenho jogos aqui, meus no backlog, que eu não joguei. Mas eu já joguei o jogo anterior, por isso que eles não aparecem nesse vídeo. Como exemplo, o que eu citei logo no início do vídeo, que é o Dead Space 3. Eu tenho o Dead Space 3, estou louco para jogar. Mas eu já joguei o 1 e o 2, então ele não entra nesse vídeo. Porque a hora que eu quiser jogar o Dead Space 3, eu posso jogar, porque eu já joguei os jogos anteriores. Então, esse foi o meu sentido desse vídeo, né? Era mais mostrar para vocês o que eu já tenho em coleção, mas cedo ou mais tarde eu tenho que jogar. Me digam aí vocês, eu sou louco demais, vocês também têm esse costume? Para jogar algum jogo, tem que jogar primeiro na sequência correta? Ou não, para vocês tanto faz. E caso também tenha essa sequência correta, que jogos de vocês aí que está no backlog, que vocês têm que jogar já visando algum jogo posterior? Então, mais uma vez, muito obrigado por assistir. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Abraço!